Águas Não discutem com barreiras Simplesmente ultrapassam Crente não olha o problema Simplesmente avança pra vencer Porque águas só descansam no mar E a minha alma só descansa em Jesus E não há barreira que impeça Vencerei com o poder da cruz Agora você vai declarar comigo assim ó Sou filho da tua bênção Sou mais que vencedor Pois Ele te escolheu Você acredita nisso? Que Ele te escolheu? Sou Jesus do Senhor Ele é maravilhoso Conselheiro e Deus forte Siga o curso deste fio Onde está a minha sorte pra você? Não vou parar Eu vou correr Não tenho tempo pra descansar Eu vi o que corre Ao teu encontro Pois Deus Pois Deus Pois Deus Ele nos espera Pois Deus Pois Deus Ele nos espera Levante a sua cabeça e diz Eu não vou parar Eu vou parar E de verdade me segurar Eu chego lá Aleluia, declare que você é filho da promessa Aleluia, sou filho da promessa Sou mais que vencedor Pois Ele me escolheu Acredite Sou ungido do Senhor Sabe o que Ele é também? Ele é maravilhoso E Ele também é Conselheiro e Deus forte Se concurso deste filho Onde está a minha sorte A tua sorte é Jesus Cristo Ele está brilha Ele está parra Sigo o curso deste frio Sou filho da promessa Sou filho da promessa Ele está vindo Ele está vindo Ele está parra Sigo o curso deste frio Sou filho da promessa Sou filho da promessa A igreja contando Louvando Deus com o seu corpo Nas palmas Louvado seja Deus Tudo que tem fôlego Louve a Jesus Você tem que dar graças a Deus Porque você está no melhor lugar do mundo Você não está no leito de hospital Doente Você está na igreja Então ouve Ele está vindo Sou filho da promessa Sou filho da promessa Sou filho da promessa Cante a igreja Abre a sua boca E cante ao Jesus Aleluia Tudo junto Ele está vindo Pega o curso deste frio Eu sou filha da promessa 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 É só Ele que tem a vida É só Jesus que tem a paz Ele está a vida Ele está a paz E com o curso deste filho Sou filho da conversa Sou filho da conversa Ele está a vida Ele está a paz E com o curso deste filho Eu sou Aleluia! Aleluia! Eu só quero te dizer uma coisa